Neste vídeo eu quero te mostrar como escolher o disjuntor correto para o chuveiro elétrico. Eu tenho um exemplo de um chuveiro elétrico aqui, tá? Aí você vai ver aqui nele um dado importante, que é a potência, né? Você vê 220 volts, corrente alternada, 460 watts. Aí você vai perguntar, qual disjuntor, professor Jadis, eu vou usar nesse chuveiro, no circuito desse chuveiro? Aí, a maioria dos chuveiros já vem com isso aqui especificado. Vê aqui, direito na especificação técnica, tensão, potência e o fio, o condutor, né? 4 milímetros quadrados, tá? Ele já especifica o condutor que você vai usar e também o disjuntor de 25 amperes, tá? Então, você tem um cabo, tem um disjuntor. Então, desses três aqui, qual utilizaria? Esse aqui, 25 amperes, tá bom? Então, tá aí a resposta. Não esqueça de nos seguir aí pelas redes sociais, qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp.